Estou aqui com mais uma videoaulazinha simplesinha, a qual tenho a intenção de postar no meu site e enriquecer os artigos do meu site. Eu vou mostrar como se cria um ponto de restauração. Um ponto de restauração é importante porque você vai fazer o computador voltar ao estado que estava anterior a uma ação que às vezes não foi bem sucedida. Você vai instalar um programa, por exemplo, você antes de instalar cria um ponto de restauração e assim se algo der errado, você simplesmente volta ao computador para aquele estado anterior e o computador fica tudo beleza de novo. Então vamos lá, clica aqui no cantinho de baixo, em iniciar, vai abrir essa janela, você começa a digitar aqui, criar. Cria um ponto de restauração, ele já vai sugerir, você clica lá, daí vai abrir essa janela, daí vai aqui embaixo, vai aparecer uma janelinha escrito criar. Você clica aqui em criar, daí vai aparecer uma outra janelinha e você coloca uma referência qualquer. Por exemplo, antes de instalar, instalar o programa. Em ok, você clica em ok, ele vai fazer, ele vai criar um ponto de restauração. Já está criando aqui. Pronto, já está criado o nosso ponto de restauração, fechado a janelinha e tal. Pronto, nós temos lá o nosso ponto de restauração criado. Daí você vai, você vai instalar o programa ou qualquer outra ação que você for fazer que não der certo, você vem novamente aqui na janelinha, você digita lá, restaurar o computador. Restaurar o computador, você começa a digitar e vai aparecer a opção aqui em cima. Daí você clica lá, restaurar um estado anterior do computador. Você clica lá, vai abrir essa janela, daí você clica em restauração do sistema. Daí você vem aqui embaixo, escolher um ponto de restauração e avançar. Daí você vai ter aqui os pontos de restauração. E aqui já está o nosso ponto de restauração que nós criamos, antes de instalar o programa. Você seleciona essa opção, clica em avançar e ele já vai começar a restaurar. Ó, daí vai abrir essa outra janela e concluir. Daí vai aparecer esse avisozinho aqui, vocês dizem que sim. E espera, ele vai voltar ao computador, vai reiniciar e tal, vai fazer um processo todo e o computador vai voltar do jeito que estava antes de você fazer qualquer besteira no seu computador. Então é isso aí, espero que mais uma vez eu tenha proporcionado algum bem. Então é isso aí, vamos lá.